Ah, acho que o meu cartão me paguei, coisa boquiou cara, eu não sei, que se achou que eu ia passar, não sei, tá parecendo que tá boquiado, que não sei, maldito, tá? Aí vai ter que arrumar o inalador, vou comprar um que saia de leite, inalador quando é assim tem que ter, criança direta tem que usar isso aí. Agora você vai tomar, você me mata pela hora, é sem medo. Mas apontando as coisas do tempo, não é que você vai, você vai ter que passar, não é, você vai ter que passar, não é, eu faço isso, eu faço, puxar, 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 pera pra você. Muita coisa, muita coisa. Não, deixa eu dar uma decrava. Não, deixa eu dar uma decrava. Vem, deixa eu dar uma decrava. Tá bom, filho, eu te aviso Te amo, tá? Manda um beijo pra Bia aí Um abraço, qualquer coisa Falo com vocês amanhã Beijo Não tá atendendo, não? De novo, safado Que vergonha Nossa, que raiva Cara, safado, velho Voltei de novo Nossa, que raiva Nossa Mano Mas ele aqui, mãe, tem que sentar Vai durar um dia, assim, vai durar um mês Adianta, não vai ficar o dia inteiro lá no carro Adianta, não Ai, meu amor Nossa, senhora Vai ficar sexta, sábado, domingo, sem o mês Vou levar Só virar Gente, tá ruim, nossa Meu Deus, não dá nem pra jogar no seu remédio Não dá nem pra jogar no seu remédio Não dá nem pra jogar no seu remédio Olá Abre, cê Primeiro horário de pegar o remédio Você deu cara, nossa Quer falar? Amanhã eu vou levar o neném no médico também Ah, aqui não tem um pai, mãe Vai ter que tentar encaixar lá no pediátrico Tem não Mãe é o pediátrico, 7 Abre o funcionário 5 5 6 7 8 8 9 9 10